Aí DJR, maestro dos fluxo caralho, você tá foda hein meu Brasil, esse é o DJR, maestro dos fluxo O DJR vai comer sua perereca O DJR vai comer sua perereca Trepa, 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 tre Trapando preparefor no trem Prando pão sua puta I Wanna fk puss O ery veio de novo I Wanna fk puss E o rp veio de novo E eu falo pra você, curte o funk.com, agora vai ver inglês Funky, funk, funk baby, e funk, funk baby Esse é o DJ Eric, o maestro de São Paulo É o DJ Eric, o maestro de São Paulo Fica de quarto pra topa do barba, esse que sai de volta Puga, 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 puga E não quer na moto, então eu vou te parar Começa a cavallar, e você para, e não 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 para Soca, 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 so Que trepa na pica, ela vem jocando Que forte que trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Aí, DJR, maestro do fluxo, caralho Cê tá foda, hein, meu Cê tá foda, hein, meu Esse é o DJR É o DJR, porra Tá bom, pirão, 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 pirão